O nome do nosso planeta é Planeta Esperança. Eu achei muito válida a apresentação do professor sobre grafite, né? Trabalhou com rolinho recortado, várias formas de utilizar a tinta. Foi utilizado pintura com rolinho, pincéis, desenhos, bolas de isopor e colagem. Eu achei que essa forma de trabalho ajuda eles a assimilarem melhor o que foi discutido na aula. Foi muito legal porque todo mundo ajudou a produzir o planeta e incentivou várias pessoas a cuidar do planeta. Vai ajudar o planeta a ficar mais bonito. Tchau.